Olá, ela deixou uma rotina de 15 anos como professora numa escola em Florianópolis para viver uma nova etapa de vida bem longe de casa, se dedicando ao trabalho voluntário. Em junho de 2022, embarcou de corpo e alma sozinha num projeto pessoal, sem data para retorno, rumo à Amazônia, para viver em comunidades indígenas, em cidades pequenas e carentes, com o objetivo de unir educação e autoconhecimento, levando inovação e recebendo deles muito amor. Eu converso hoje com a psicopedagoga Aline Cristina Pacheco. O Mãe Foco está começando. Fique com a gente. Aline, as pessoas têm sonhos na vida e elas guardam as suas economias, trabalham duramente. Para realizá-los. E você está dedicando esse dinheiro para esse projeto. É isso mesmo? Isso. Desde que eu conheci a Amazônia em 2018, eu me encantei pela cultura indígena, pelo povo amazonense, pelo povo da floresta. E eu sabia que 2022 seria um ano da mudança na minha vida. Então, eu comecei a pesquisar sobre a realidade das crianças, dos adolescentes aqui dessa região da Amazônia, do Alto do Negro. E isso fez com que eu usasse a minha experiência em sala de aula e os cursos que eu fiz, toda a minha preparação, para que nesse ano eu fizesse esse trabalho voluntário. E nos últimos anos eu passei a conhecer mais o Brasil. Então, passei por 20 estados brasileiros e sempre conversando com professores, com estudantes, com famílias, para entender a realidade da educação no Brasil. E a realidade aqui do povo da Amazônia, porque muito se fala na floresta amazônica, no mundo todo, e pouco se fala do povo que vive na floresta. Então, quando eu vim a primeira vez, eu fui em escolas indígenas e cheguei aqui e me deparei com outros problemas. Então, esses meses fazendo voluntariado em várias etnias, em várias comunidades, fez com que eu entendesse melhor a realidade para evoluir no meu projeto. No que criar depois de toda essa experiência. Muitos adolescentes já não querem mais se definir como indígena. Muitos que saem para estudar não conseguem se adaptar, sofrem preconceitos e têm que voltar. A questão do alcoolismo, das drogas, porque está tendo uma crise de identidade nesse momento. Está se perdendo a cultura. Então, a minha vinda para cá foi justamente por onde eu passar, fazer com que eles valorizem essa cultura e que eles tenham uma riqueza dentro deles. É importante continuar esse conhecimento ancestral, que é tão importante para a cultura deles e para o nosso país também. E hoje a ideia é de criar um espaço onde os jovens sejam protagonistas, onde eles possam, onde possa ser um terreno para semear novas ideias, para semear aquilo que eles trazem de melhor, para solucionar problemas nas comunidades deles. E eu morei um mês na comunidade Yanomami, a comunidade da região do Pico da Neblina. Então, ali eu tive a maior experiência da minha vida, que foi que de manhã eu atendia as crianças e à tarde eu atendia os adolescentes. Você estava em São Gabriel da Cachoeira, ali conhecendo as comunidades indígenas, as etnias, e de repente foi passar um mês numa comunidade específica Yanomami. Mas eu quero saber, você se convidou, você foi convidada? São Gabriel da Cachoeira tem um festival chamado Fez Tribal, que é muito conhecido aqui. E na época teve uma apresentação dos Yanomami, dessa comunidade. E no dia seguinte eu fui no alojamento deles, e eu fui conhecer, sabe, eu gostaria de conversar com o pajé, sempre conversa com os pajés, com as lideranças. E eles foram me recebendo super bem, e eu fui me apresentando. Eu disse, olha, eu estou aqui, sou professora, preciso cuidar, vou orientador escolar. Já me falaram da comunidade de vocês, que é um lugar incrível. E quem sabe um dia eu possa ir conhecer a comunidade de vocês, desenvolver o trabalho. E aí eles vieram me buscar em São Gabriel da Cachoeira. Então, eu realmente fui com o presidente da associação Yanomami, ele me levou até lá, me apresentou para as lideranças. Eu participei nos visituais, recebi o nome Yanomami também. E nessa experiência, várias pessoas, pelas fotos que a gente está vendo, gostam muito de ti, têm muito carinho. Mas nós temos um depoimento, uma surpresa, para mostrar agora. Vamos ver? Então, esse vídeo está sendo feito para a professora Aline, e ela veio aqui conhecer a nossa etnia, nosso território. Ela foi bem recebida pelas lideranças tradicionais, pelos tuxaumes comunitários Yanomami. Então, somos Yanomami, somos povo da floresta e somos professores. O trabalho da professora Aline foi muito importante e é muito importante para que ela prepare professores Yanomami, como trabalhar com os alunos, e ela tem que estar aqui ajudando nós, por isso, nós Yanomami, queremos que ela continue aqui no nosso território, para que nós tenhamos professores qualificados. Então, eu queria que os parceiros ajudassem ela, apoiassem ela, para dar continuidade no trabalho aqui no nosso território. O que achou, Aline? Ah, eu me emocionei, porque é um povo que eu amo muito, que eu tenho muita admiração, ficaria muito grande, vivi momentos muito felizes com eles, e a gente ter o contato, ideias e projetos ainda, para desenvolver lá na comunidade. Então, eu fiquei muito feliz. O que é riqueza para você? O que é riqueza é entrar em contato com o que cada um tem de melhor, com o amor que está na pessoa, com a forma com que ela vê a vida, como ela valoriza a sua cultura, o contato com a natureza. E aqui, a simplicidade, a forma que eu fui recebida em todas as comunidades, com tanto amor, com tanto carinho, isso, assim, eu vou levar para a vida, porque eu aprendi o que é viver com o mínimo. E o amor e essa troca, por exemplo, esse menino, que foi uma relação tão forte, isso não tem preço, sabe? Então, é esse contato de alma com as pessoas, sabe? É, Aline, enquanto os alunos e as comunidades, carentes de educação, de tudo isso, estão recebendo tanta coisa de ti, tanto amor, tanto carinho, tanto conhecimento, mas você está recebendo muito, muito também, né? É um projeto que tem que continuar. Imagino quantos antropólogos gostariam de estar aí, no teu lugar, pertinho de ti. E se você tivesse que resumir, assim, além de tudo isso que você já falou, maravilhoso, né? Como um incentivo para as pessoas, né? Que virem, muitas vezes, uma vida por dentro, se dar muito mais. E falta coragem, né? Você diria o quê? Vá, vá com coragem mesmo, vá tentando, porque é muito difícil. São poucas as pessoas que têm essa atitude, né? É ver esse momento carente, né? E que você também precisou até pedir ajuda, né? Para as pessoas que pudessem mandar mantimentos de qualquer lugar do Brasil, quando você viu essa dificuldade, né? Mesmo com recursos próprios, tudo que você fez com o seu próprio dinheiro, né? Que era incapaz de conseguir dar mais conforto para eles. Que mensagem você deixa para as pessoas que gostariam aí de estar no teu lugar? Olha, acredite no seu sonho, se prepare para viver esse sonho. E se você for com humildade, com respeito pela cultura de cada povo, nada de mal vai te acontecer. Porque foi isso, assim, em todos os lugares que eu viajei, eu sempre fui muito bem recebida, muito acolhida, principalmente aqui no Brasil. Para mim é um país incrível, tanto do povo como as questões naturais. Então, é um povo muito acolhedor. A gente precisa valorizar mais essa nossa cultura, mais toda essa maravilha que está dentro da gente. E acreditar... Tem um motivo maior, que o meu motivo maior é ajudar a construir a educação do futuro. Porque se eu me acomodar e esperar só me aposentar, isso vai me frustrar. E a vida, para mim, pede movimento, pede assim, não, eu vou além, eu acredito, eu vou fazer acontecer, posso usar o que foi bom para mim para ajudar outras pessoas também, né? E eu vejo que isso está sendo muito bom compartilhar com as pessoas a experiência e mostrar para elas que com pouco, porque eu passei várias dificuldades aqui, mais é possível. E quando eu me reparei com as dificuldades, com fome, com a desnutrição aqui, e conversei com alguns amigos falando, olha, quem puder ajudar, aí eu vi a generosidade dessas pessoas, sabe? Então, foi feito, foi com a ajuda deles, aí o pessoal do exército levou de aeronave até a comunidade, o pessoal da missão distribuiu para as famílias mais carentes. Então, é fazer acontecer, sabe? Porque quando você vem com o teu coração, com amor, isso vai contagiando as pessoas e elas ficam felizes e vão entrando nesse movimento. Então, eu acredito muito nisso. Você deve pensar, é uma pequena contribuição, mas a verdade, ela é enorme, né? Se cada um pudesse fazer um pouquinho, o mundo seria melhor. Parabéns, parabéns pela causa humanitária, parabéns por se doar, parabéns pela ética e parabéns pelo respeito profundo pelas diferenças. Foi um grande prazer te conhecer. Eu tenho orgulho de ser brasileira e conhecer a Lili. Valeu. Obrigada. ала. Tchau, tchau. 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 Tchau.